Gente, deixa eu dar uma dica de sobremesa pra vocês. Eu tenho essas forminhas de cupcake e aí eu untei elas, tá? E vou colocar umas massinhas de pastel. Sobraram de uma receita que eu acabei de fazer, que é uma torta de frango com massa de pastel. Vou deixar o link aí em cima. E sobrou, então eu tô fazendo um vídeo separado. Uma sobremesa deliciosa, tá bom? Então fica a ideia aí pra vocês. Aqui, ó, você pode usar ou essas formas de cupcake ou algum potinho que possa ir ao forno, tá? Aqueles de vidro que possa ir ao forno. Aí eu passei um molinho aqui, ó, e vou colocar essas massinhas de pastel aqui, ó. O que sobrou é só essas daqui. E, gente, eu não quero fritar, eu quero fazer essa sobremesa, tá? Então a gente vai colocando, ajeitando aqui, ó, uma sobremesa rapidinha, deliciosa. Aí eu vou fazer com banana, com canela, tá? Você pode fazer queijo com goiabada. Pode fazer de morango com chocolate. Nossa, fica tudo de bom. Então eu vou colocando essas massinhas aqui. Esquece de tirar o plástico, gente. Gente, dá uma olhadinha na torta que eu fiz de frango com essa massa. Ficou maravilhosa. Vou deixar o link aí, tá bom? Ó, com jeitinho você vai colocando aqui na forma, ó. Opa! Vou colocar tudo aqui e já eu venho. Aí, ó, já distribuí tudo aqui, ó. É só ir colocando com jeitinho, ó. Tá? Se acontecer de dar uma rasgadinha, você junta a massinha aqui, ó. Aconteceu aqui de dar uma rasgadinha. É só juntar um pouquinho a massinha e não dá, não. Não tem problema. Aí eu tenho aqui, ó, por enquanto uma banana. Se precisar, eu coloco mais uma bananinha, tá? Eu coloquei uma banana grandinha. Cortei assim, ó. Você pode cortar em rodelinha. Coloquei uma colher e meia, mais ou menos, de açúcar e canela a gosto, tá? Aí eu vou distribuir aqui. Se eu ver que vai precisar de mais banana, eu corto mais uma, tá bom? Não vou encher muito, porque depois eu vou colocar outra coisa aqui, tá? Então fica aí que você vai ver que delícia. Ah, vocês já vão ver pelo título, né? Vou tirar um pouquinho dessa, ó. Vou colocar nessa daqui. Mais uma unha dessa. E pronto. Aí nós vamos levar pra assar, aí como que ficou. Nós vamos levar pra assar, tá? O meu forno é elétrico. Aí você regula aí a temperatura do seu forno. Eu vou colocar por mais ou menos 10 a 15 minutos. É... A 200 graus. Até dourar aqui, tá bom? Aí já venho mostrando pra vocês. Aí, gente, ó. Acabou de assar. Não tá queimado, não. Tá marronzinho, mas aí tá parecendo mais escuro. Olha só. Acabei de assar. Tá bem quente. Ó como que ficou a caldinha aqui, ó. Aí eu vou deixar esfriar um pouquinho, tá? Que tá bem quente. Já venho mostrando o que que eu vou colocar aqui. Pronto, gente, ó. Vou tirar. Ainda tá quentinha, tá? Ó. Só tirar aqui. Não tem problema que quebra um pedacinho. Olha só, gente. Que sobremesa deliciosa. Vou deixar essas duas aqui. E essa daqui. Depois eu vou tirar uma foto. E pra ficar mais gostoso ainda, gente. Vamos colocar um sorvete? Ó. Tô usando sorvete de açaí. Mas você pode usar o sorvete que você quiser. Ou então pode comer só assim, tá bom? Ou uma calda de chocolate aqui por cima, ó. Maravilhoso. Deixei até um pouquinho fora o sorvete. Pra ficar mais fácil pra tirar. Só colocar aqui uma bola, ó. Deixa eu fazer uma bolinha mais bonitinha. Aí quem gosta do contraste, né? De quente e frio. Ficou meio molinho, mas... Tá bom. Saiu uma bolinha perfeita. Deixa eu avanar um pouquinho nesse daqui. Aí você põe o sorvete na hora de servir, tá? Até parece que eu vou comer tudo isso daqui, gente. Essas três bolas de sorvete. Vou tirar uma fotinha e já vem. Ó, já deu uma esfriadinha. Tá aqui, ó. Pode comer com colher, com garfo. Do jeito que você quiser. Muito bom. Sorvete de creme de chocolate. Leite condensado por cima da banana. Mordeu de novo o creque, ó. Faz aí, gente. Muito bom. Tô comendo só pra fazer a vontade em vocês. A banana. Tô derretendo o sorvete, gente, ó. A hora que chega na banana, gente. Muito bom. Beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Deixa aí o joinha. Pra me incentivar, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe. Se inscreva. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau. Tchau.